A 18ª edição da Feira do Conhecimento do Colégio Clarice Lispector foi realizada nesse fim de semana e trouxe como tema da beleza do brincar ao prazer da profissão. A gente se reúne, conversa com os professores, depois a gente vai para a sala de aula, conversa com os alunos, temos o feedback dos alunos, aí vamos para uma reunião, e aí a gente coloca todas as ideias ali e de repente sai a ideia da Feira do Conhecimento. E essa feira, basicamente, ela foi pensada com carinho, lembrando das nossas brincadeiras de criança. Então quando a gente brinca, aquela brincadeira infantil, a brincadeira de carrinho, a brincadeira de fazer casinha, a brincadeira de fazer estrada, a brincadeira de médico, de dentista, então não que seja uma máxima isso, mas aquilo ali, aquelas brincadeiras acabam levando a criança a optar pela profissão no futuro. Então, ou seja, aquilo ali acaba influenciando. Então, quando a gente pensou, por exemplo, o tema que a gente está desenvolvendo no primeiro ano, que é a questão da engenharia, aí eu acho, como que a criança brinca de engenheiro? Aí, ó, você pega, por exemplo, lá, montar uma casinha, montar, agora tem a brincadeira de você montar, né, fazer estrutura com marshmallow, com uva, né, fazer ponte com palitinho de picolé, fazer ponte com macarrão, ou seja, você tem uma série de coisas, de brincadeiras que acabam levando à escolha da profissão no futuro. As apresentações iniciaram com os pequenos. Alunos do pré ao sexto ano trouxeram temas, prazer da profissão, a escolha da profissão, brincar de amarelinha, o futuro em construção, organizar e planejar, administração e outros. As demais turmas se apresentaram nas salas de aula e os temas também foram relacionados à profissão. Arte e designer, ciências biológicas e exatas, ciências sociais e comunicação, engenharia, saúde e turismo e tecnologia. Alunos do pré-cântico, crianças e comunicação, gastros, moradia e turismo, e também estudam as milhares que falam na conta. Alunos do pré-cântico, conhecimento, indescrição e comunicação, e imagina, sucesso, encarado e patro, e você tem uma situação entre os olhos, um tratamento da profissão, assim como um arado na cidade, E mais uma vez, os alunos deram um show nas apresentações e no conhecimento desenvolvido em sala de aula. Eu apresentei a dança da Anitinha aqui quando você vai crescer e foi muito legal a experiência e os colegas fizeram as apresentações muito bom. E qual que é a sua profissão para o futuro? Já escolheu? Ou medicina ou vou me formar em direito. Isso já é decidido? É, isso é quase decidido. Eu estou em parte com esses dois. Ô Gabriel, eu estou vendo que você está vestido de policial. Essa é a profissão que você escolheu para o futuro já? Quem te incentivou nessa profissão? Meu pai. Ah, então foi o seu pai que te incentivou. Meu pai, meu tio. Ah, e você quer seguir a profissão do seu pai? Uhum. Isso. Se não fosse policial, você já teria escolhido uma outra profissão? Uhum. Qual que era? Engenheiro. Eu sou youtuber. E por que você escolheu essa profissão para o futuro? É porque eu gosto. De quem você gosta? Quem você se inspirou para ser um youtuber? Minguado, Hulk e o Prazito. Você se inspira nesses personagens aí, né? De youtuber. E você já tem o seu nome de youtuber? Sim. Fala para mim. Lucas Godinho, Radical. E você já tem também o seu canal no YouTube? Sim, eu já vou fazendo em 2010. Na hora que fazer o filme Toy Story 4. Legal, já está com tudo planejado. Sim. A gente está falando de ciências biológicas. Então são todas as ciências que têm a ver com a natureza. Animais, tudo. No meu grupo a gente está falando de oceano, biologia, zootecnia e medicina veterinária. São dois que têm a ver mais com a natureza, oceanos, e os outros dois que têm a ver mais com os animais. Pois a medicina veterinária e a zootecnia, os dois envolvem animais. Aprendizado, cuidado e assim por diante. As ciências biológicas em si são tudo que têm a ver com a natureza. Então a gente está falando sobre a natureza. Eu acho a zootecnia algo que eu me identifico muito, porque eu gosto muito de animal, essas coisas assim. E então acho que a gente gostou desses temas que nós estamos falando. O Matheus também, que é sobre a oceanografia, também gosta muito de oceanos e estudar as coisas das águas. Você quer ser um profissional dessa área também? Sim. Os pais se surpreenderam com o desenvolvimento dos alunos e, além disso, com a interação com a coordenação do colégio e as turmas que se apresentaram. Obrigado. 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 Obrigado.